O Livre Arbítrio em Romanos 16 Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje, finalmente, nós terminamos a nossa análise da Carta aos Romanos no que tange aí as discussões de Livre Arbítrio e Depravação Total. Naturalmente, a gente fez uma leitura superficial da carta, sem pretensões exegéticas super amplas, simplesmente identificando, na linguagem de Paulo, como que a gente poderia destacar as principais discussões a respeito de Depravação Total e Livre Arbítrio. E a gente vai agora terminar, então, esse momento da série lendo o capítulo 16. São 27 versos. Então, como de costume, eu vou ler o capítulo por completo e depois retomo aí explicando as principais questões que têm que ver com os nossos tópicos de interesse de estudo aqui nessa série, nesse momento. Pra quem não sabe, essa série é uma contraposição ao trabalho da TV Caminho Livre, melhor conhecida como TV Caminho Predestinado, onde ex-adventistas se tornaram calvinistas, e aí fazem aquelas polêmicas clássicas dos calvinistas contra os arminianos, dentre elas a ideia de que a Depravação Total implica que o ser humano, etc., não tem livre arbítrio, livre arbítrio é uma doutrina diabólica e mentirosa e não sei mais o quê, e a gente tá reagindo um pouco a estas questões aqui nesta série, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ler aí Romanos capítulo 16, a partir do verso 1, Paulo escreve assim, Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencréia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai, igualmente, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido, e pêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai, Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai, Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Saudai, Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai, Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também, meu amado, Estaques. Saudai, Apeles, aprovado em Cristo. Saudai, os da casa de Aristóbulo. Saudai, meu parente, Herodião. Saudai, os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai, a estimada Pérsede, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai, Rufo, eleito no Senhor. E, igualmente, a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai, Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas. E todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simpleses para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Sauda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, a carta de Paulo termina, no capítulo 16, com uma série de questões que são mais de interesse histórico do que de discussão teológica, ainda que tenha alguns poucos elementos ali de boas discussões teológicas. A forma como Paulo se dirige a diversos grupos dentro do que seria a Igreja de Roma, inclusive demonstra que, provavelmente, Paulo estava escrevendo para uma comunidade de, sei lá, pouco mais aí talvez de uma dezena de casas que reuniam os cristãos, como se fosse um pequeno distrito pastoral, uma paróquia pastoral, com uma dúzia de casas onde as pessoas se reuniam. Provavelmente, inclusive, a Igreja de Roma devia ter aí, no máximo, sei lá, umas 80, 100 pessoas, no máximo, na época em que Paulo escreve Romanos. Acredito eu que não passaria muito de uma centena de pessoas. O que, inclusive, é uma coisa extraordinária. Roma, a capital do mundo, cristianismo nascendo, uma centena de pessoas ali em Roma, conhecendo a Cristo e etc. E Paulo vai conversando com aquelas a respeito das quais ele já tinha ouvido falar, ou ele já conhecia. Inclusive, isso mostra um pouco dessa coisa do ministério itinerante de Paulo, das viagens, como que pessoas também viajavam para servi-lo em momentos que eles estavam presos ou não, etc. Que, inclusive, dá em sejo essa coisa de ficar enviando carta de um lado para o outro. E aí a carta aos Romanos está sendo enviada para esse grupo. Pois lá ela vai ser copiada, etc. E aí vai parar aqui na nossa Bíblia. E é tudo muito interessante. Um dos aspectos legais desse texto é a quantidade de nomes estranhos que existem aqui nesses relatos. E como que as pessoas não se inspiram muito aqui em Paulo para colocar nome das pessoas. É bem engraçado. Inclusive, se você tiver, por exemplo, se a sua mulher ou você mulher estiver grávida de gêmeas, você já pode colocar aí, ó, trifena e trifosa. Bom, isso não vai estragar a vida das meninas, né? Mas um monte de nome bem esquisito, assim, bem interessante, muito legal. Os nomes da antiguidade. Alguns desses nomes aqui sobreviveram, né? Priscila, por exemplo, é um nome bem comum. Talvez algum outro aqui. Urbano. Urbano não é um nome comum, mas existe por aí, né? Algumas pessoas chamadas Urbano. Timóteo, até por causa da carta de Timóteo também. Mas a maioria aqui é bem interessante, né? Bem legal. Só que assim, ó, no que tanja as nossas discussões de depravação total e livre-arbítrio e etc e tal, algumas coisas são interessantes. Por exemplo, quando Paulo fala de Priscila e Áquila, fala de cooperadores em Cristo Jesus, né? Meus cooperadores em Cristo Jesus. Que, inclusive, sempre evoca essa discussão do sinergismo, né? Seres humanos cooperando com Deus, né? Cooperando com Deus nas suas próprias questões e na pregação do evangelho, né? E essa é uma linguagem sinergista, não monergista, que é importante não só aqui em Romanos 16, mas em outros contextos também da parte de Paulo, né? Inclusive, eu acho que ele fala a mesma coisa a respeito de Timóteo, Lúcio, Jazon e Sosipatro, né? Que são meus cooperadores. Ele chama Timóteo de meu cooperador. Bem interessante, assim, né? Depois você tem até o próprio Tércio, né? Que diz que escreveu a epístola, né? Que, na verdade, quer dizer que ele foi um dos copistas, né? Pra produção da carta aos romanos. Assim, tudo muito legal, assim, né? Você vê essa sinergia entre Deus e Paulo, Paulo e Timóteo, Priscila e Áquila, e esses cristãos todos escrevendo, contando sobre Jesus, falando de Jesus, reunindo as pessoas nas casas pra orar, pra conhecer o evangelho, pra pregar o evangelho, pra fazer a causa do mestre avançar também em Roma. E bem legal, assim, né? Então, a linguagem da cooperação é a linguagem do livre-arbítrio, da cooperação entre os seres humanos e entre Deus e os seres humanos, que é bastante importante aí para a compreensão das questões teológicas de uma forma meio que geral, né? Até porque se o monergismo fosse a verdade, nós teríamos milhares de problemas conceituais com o fato de que Deus pede na palavra dele para que aconteça X, aí acontece Y em contextos de pecado e etc e tal, e aí você nem teria como explicar isso por um viés monergista, né? Que, inclusive, é o que está sendo evocado ali no verso 17, que é o começo da discussão um pouco mais pesada, né? No capítulo 16, que existem pessoas que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina verdadeira, e essas pessoas não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre, e enganam os incautos, né? Com palavras suaves e com lisonjas e etc e tal. E aí você vê, naturalmente, que você tem a condenação moral do pecado na carta aos romanos, né? E isso não poderia acontecer se o monergismo fosse a verdade, se o calvinismo fosse o evangelho, se, na verdade, Deus teria uma vontade secreta em função da qual todos os pecados acontecem. Se assim fosse, nenhum pecado seria moralmente condenável, né? Porque todos estariam de acordo com a vontade de Deus. E não é esse o caso. Quando essas pessoas aqui, elas provocam divisão, elas provocam escândalo, elas estão fazendo isso em desacordo com a vontade de Deus, com as doutrinas que lhes foram ensinadas da parte de Deus. E essas pessoas, elas não servem a Cristo. Não tem esse papo do tipo assim, que, na verdade, por causa da vontade secreta de Deus, e não existe livre-arbítrio, e esses decretos e tal, tudo serve a Cristo. Todos servem a Cristo. Essa não é a verdade, inclusive, né? Os calvinistas vão dizer que o próprio diabo é um servo de Cristo, né? Porque o diabo não teria poder de fazer nada contra os decretos divinos. Então, o diabo só faz o que Deus decretou que ele viesse a fazer. E aí, nesse caso, você tem esse tipo de papo, entendeu? Que o próprio diabo serve a Cristo. Serve a Deus. Mas aqui, falando das pessoas que fazem o pecado segundo a vontade do diabo, essas pessoas não servem a Cristo. Então, Paulo não confunde aqui o que ele prega com o calvinismo em lugar nenhum. E tanto que é assim, que as pessoas que vão contra essas divisões, escândalos e pecados e mentiras contra as doutrinas, elas são conhecidas como obedientes. E a obediência dela é conhecida por todos. E elas são pessoas simples para o mal e sábias para o bem. E debaixo dos pés dessas pessoas, Deus vai esmagar Satanás. Então, o que acontece? Você percebe claramente que Satanás e os seus servos são contra Cristo e os servos de Cristo aqui em Romanos. Não tem nada do tipo assim, nossa, a doutrina da depravação total faz com que todos sirvam ao diabo segundo o decreto e vontade de Deus. E por causa da soberania de Deus, tudo acontece de acordo com essa vontade de Deus. E assim se explica por que uns vão para um lado e outros para o outro. Porque Deus quer uma coisa para uns e outra para outros. Paulo não explica as coisas nesses termos. Paulo explica as questões como fruto de escolha individual de cada um. Então, tem aquele que escolhe provocar divisão e escândalo, tem aquele que escolhe obedecer a palavra de Deus e ser sábio para o bem e simples para o mal. E o destino diferente que essas pessoas terão, uns serão esmagados com Satanás, outros verão Satanás esmagado debaixo dos seus pés. E a diferença entre elas é que cada uma usa o seu livre-arbítrio de maneira diferente. Uns usam para causar escândalo e andar em desacordo com a doutrina e enganar as pessoas, etc. e tal, outros usam para pregar a verdade, seguir a Cristo de coração, etc. Não tem que se falar em nenhum tipo de paradigma diferente deste em Romanos. Que inclusive a gente viu isso consistentemente na carta inteira, em todos os capítulos. Inclusive no capítulo 7, inclusive no capítulo 9, que são os mais usados pelos calvinistas para falar bobagens contra a doutrina do livre-arbítrio. E uma coisa interessante, que eu já aludi, mas que é bom a gente falar, que tem a ver com a evocação do próprio Satanás aqui no texto. Você nem consegue explicar a experiência de Satanás em relação à sua queda, à sua apostasia, ao seu estado de decair da graça e se tornar o demônio que ele se tornou, se não for pelo recurso ao livre-arbítrio. Se a explicação do porquê que Satanás se tornou o que ele veio a se tornar fosse os decretos de Deus, a vontade secreta de Deus, Satanás estaria excusado de todos os seus pecados, que simplesmente corresponderiam aos decretos e às vontades de Deus. E fim. O que obviamente é uma piada, né? Porque calvinismo é uma piada. E aí no final das contas, do verso 25 em diante, ele fala que Deus é poderoso para vos confirmar, segundo o Evangelho, já evocando novamente a ideia da sinergia aqui, do sinergismo, nessa relação entre Deus e a humanidade crente, Deus é poderoso para confirmar o Evangelho, a pregação de Cristo, conforme a revelação desse mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos e agora foi manifesto e foi dado a conhecer mediante as escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. É legal que aqui, Paulo termina Romanos da forma como ele começou, né? Lá no capítulo 1, o que ele fala? Ele fala lá que os cristãos vieram a receber graça por amor do nome de Deus para a obediência por fé entre todos os gentios. Então esse era o objetivo de Deus enviar o Evangelho, para que os gentios também obedecessem a Deus. E aí aqui chega no final do capítulo 16, no verso 26 ele fala, né? Para a obediência por fé entre todas as nações ao Deus único e sábio, e a ele seja glória por meio de Jesus pelos séculos dos séculos. Amém. Então não há que se falar em Romanos ser uma carta calvinista contra a doutrina do livre-arbítrio. Muito pelo contrário, tá bom? Com certeza o capítulo 16 é um capítulo menos carregado teologicamente, né? Até porque é um testemunho histórico, assim, de Paulo ali fazendo os planos de viagem, se ele ia conseguir a Roma, se ele ia conseguir até a Espanha, se a igreja de Roma iria ajudá-lo ou não, iria recebê-lo ou não. E aí tem milhares de questões que a gente não tratou a respeito da carta aos Romanos aqui nessa série. Aqui a proposta é simplesmente fazer uma leitura simples em função aí das nossas discussões aqui no canal. E aí basicamente é o seguinte, provavelmente eu faça ainda um ou dois vídeos a respeito de livre-arbítrio, pra gente amarrar um pouco essa discussão aqui na série, e aí a gente pode avançar e continuar tratando outras doutrinas do calvinismo dentro da palavra de Deus e refutando lá o Paulo César da TV Caminho Livre. Beleza? Então por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.